Não. O que você tá dizendo, amor? Não acredito nisso. O Dado tá morando junto com a Fernanda? Casaram mesmo ou errou? Não, gente. A Fernanda tava praticamente morando na rua, de favor. Eu mesma dei ideia dela ir lá morar com o Dado. Ela disse que não, porque ela achava que todo mundo ia falar que eles estavam casados. Ah, então ela casou, né? Ai, meu size. Não, gente, não. O Dado ficou sabendo dos problemas dela e fez questão que ela fosse ficar com ele enquanto os problemas não se resolvessem, entendeu? Só isso. Ah, só isso? Sempre rola, né, Luísa? O Dado dividido o teto com alguém. Quem diria? O teto não é nada. Piora a escama de dente. Pior ainda, a cama. Não é, Luísa? Não, gente. Não é, não. Ah, eu acho que vai ser uma boa pra isso. Ah, vai ser uma ótima. Ele reclamando porque ela não fez cafezinho. Ela dizendo que não é escravo. Que ele é escravo, trabalha só a sol. Os dois iam procurar junto o advogado. Ô, gente, o que que isso tá parecendo? Ciúme. Ai, gente, a Fernanda tá com problema e o Dado tá tentando ajudar. Eu acho que a gente, como amigo, tinha que dar uma força pra dar tudo certo, né? Ai, gente... Broder, vem cá. Broder, achei que ia fazer um pedido cheio de fome. Vem cá. Bora. Bora. Vai falar. Anota aí. Suco de acerola com morango, abacate com puaçu, bota duas goiaba. Não sabe por que eu não gosto de muita goiaba. Bota só duas goiaba, bota um pouquinho de mamão, tá? Maçã, isso, ventanão, sanduíche de atum com geléia de uva, passas também, batoncate em passas. E esse abacate, suco de abacate, tá bom? Com leite. Tá. Abacate com leite, sem açúcar. Valeu, valeu. Não acabei, né, não? Não acabei falando com você ainda. Não? Você tá falando um brigo, né, no estômago? Não, eu tô com muita fome. O estômago já comeu meu baço, entendeu? É, tô vendo. É. Tá vendo o quê? Tô vendo que você tá com fome. Ah, eu tô com fome, não, 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 não. Não, ah, tô nervocérrima, mas tudo bem. Ok, um beijo enorme, tchau. Ai, gente, o Pedrinho Viana de Albuquerque, aquele socialite, ele vem ao jantar de amanhã. E olha, ele tá interessadésimo em produzir um super musical. E adivinha quem que ele quer pra estrelar? Quem? Eu! Ai, meu Deus do céu! Eu sou seu nome bonito. Que caralho, Lila. Legal. Gente, deve ser demais a pessoa ser estrela de cinema, assim, né? Ô, Lila, olha, eu já coloquei avisos por toda a academia informando que amanhã o sushi bar vai estar fechado. Pois é, a gente nem explicou o motivo, porque senão a pessoa vai ficar querendo penetrar na festa e com tantas personalidades. Dentre elas, a maior e mais ilustre é a Lila Chu. Gente, se o Pedrinho produzir esse filme, eu posso me transformar na Madonna dos Trópicos. Muito demais. Não, agora falando sério. Esse filme vai ser muito importante pra minha carreira. E eu tô contando com vocês pro sucesso desse jantar de amanhã, viu, Joana? Isso mesmo. E, no caso, o Pedrinho vamos colocar na sua mesa, não é, Lila? É claro, né, Doris? Não se atreva a colocá-lo em outro lugar. Pois é, Lila, você tinha que resolver quem mais você vai querer sentado na sua mesa VIP, né? Eu não tinha pensado nisso. Só Doris? Bom, o Pedrinho, o meu produtor, meu maestro, o presidente da minha gravadora, é claro. E a Jade. Ué, mãe, e o Broder? Ele é meu namorado. Mas o Broder, Jade? É, ele é a mãe dele. Eles têm que sentar na nossa mesa. Mas, meu amor, é um jantar de negócios. Business, entende? Mãe, se eles não sentarem na nossa mesa, eu não vou.